Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Intenção de viagem dos brasileiros é recorde este ano. Pesquisa mostra que maioria vai viajar pelo país e o Nordeste é o destino principal. Aeroportos vão ter que cumprir metas de qualidade de atendimento aos passageiros. E ainda, condomínio popular vira micro-usina solar no sertão baiano. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!